Vamos a trabalhar senhor patinho, quer que ele empuje esse ano de cola ou melhor ele um pouco de frente? E diz que é uma, diz que é dois, diz que é três! Todos os palhaços, Pallhaços, palhaços, Chevam um vestido com a forma de um costar, Hecho de retaços, Retazos, retazos, E usamos sapatos de tamanho colossal, Hecho mil pedaços, 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 Chevamos para a água que se empenham se insistir, Vivamos os palhaços, os buenos palhaços, Pallhaços, palhaços, Pallhaços, palhaços, Pallhaços, palhaços, Pallhaços, Tenendo as narices, 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 Rorras e redondas quase fora de taber, Sempre estão felizes, 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 Aunque de repente eles arroje um pastel, Gorpes e porraços, 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 Palos e tortaços para dar e receber, Vivan os palhaços, Vivan os palhaços, Los buenos palhaços, Pallhaços, palhaços, Que te ama e rei, Pallhaços, palhaços, Que te ama e rei, Ai senhor patinho, 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 Traigo os sapatos colocados a revés, Por isso patino, 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 Quando de che 1, De che 2, De che 3, Sendo tan escassos, 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 Los momentos em que nos podemos divertir, Vivan os palhaços, Los buenos palhaços, Pallhaços, E te ama e rei, Pallhaços, E te ama e rei, Pallhaços, Que te ama e rei, 만들沒有 kamu, masculina o time, Que te ama e rei, Em rechts e rei, A CIDADE NO BRASIL